Olha só, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Roes, entregou nesta quinta-feira na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, o novo sistema de bombas da Estação de Bombeamento 3, que é a EBI3. Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também esteve presente ao evento. Estamos aqui para retomar o bombeamento da estação e foi paralisado em outubro do ano passado. E por determinação do presidente Lula, nós trabalhamos intensamente neste semestre para que a estação voltasse a contribuir com a transposição do Rio São Francisco, segundo seu curso, de levar água tratada a todas as pessoas na região. A estrutura integra o Eixo Norte, o projeto de integração do Rio São Francisco, e estava paralisado desde outubro de 2022, em razão de problemas técnicos decorrentes da falta de reparos e de manutenção do sistema, e em função de vibração excessiva de suas motobombas, que ocasionou desgaste nos rolamentos. As peças de reposição necessárias para o serviço de reconstituição do sistema de bombeamento chegaram em maio deste ano. Os investimentos para o conserto e manutenção da motobomba chegaram a 2,2 milhões de reais. É bom lembrar que a paralisação foi por falta das manutenções devidas, e isso nos obrigou a tomar todos os cuidados. Os investimentos foram feitos, e nós vamos agora trabalhar na recuperação da segunda bomba. Até o fim deste ano, teremos todo o conjunto de bombas restabelecido. As obras, o canal de acesso da revitalização das bacias e da nova carteira de projetos serão anunciadas em breve, completou o ministro Valdezio Goelves. Com a volta de bombeamento, a programação é restabelecer o nivelamento de água do reservatório de Negreiros, que fica em Pernambuco, depois o de Milagres, no Ceará, em seguida, o de Jati, também no Ceará. A prioridade é que esses reservatórios estejam totalmente abastecidos, para que, no momento de maior necessidade dos estados, a gente tenha água acumulada para poder disponibilizar, para que as operadoras estaduais possam entregar para a população. Destacou o secretário nacional de segurança hídrica, Giuseppe Vieira. O presidente Lula tem um carinho muito especial por essa obra, que é um compromisso de todos os governos que ele liderou. Estamos aqui restabelecendo o funcionamento dessa etapa da estação de bombeamento, que muitos investimentos serão feitos para que essa obra ganhe mais força e atinja mais pessoas, reforçou o ministro e o chefe da SECOM, Paulo Pimenta. A EB3 é um conjunto de motobombas, válvulas e acessórios interligados, capazes de garantir um volume contínuo de transporte de água, entre um poço de sucção e uma área de escoamento, por meio de tubulações forçadas, tudo isso acondicionado em um prédio com três pavimentos. A partir da EB3, as águas do Velho Chico seguem por meio de canais e reservatórios até os estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, para abastecer a população. As estações de bombeamento são estruturas responsáveis por elevar a água de um terreno mais baixo para outro mais alto. No eixo norte do Projeto São Francisco, existem três estações de capacidade para impulsionar água, 188 metros acima do nível do São Francisco, altura que pode ser comparada a um prédio de 58 andares. A EBI3 tem capacidade de bombear 24 mil litros de água por segundo. Hoje, mais de 7,6 milhões de pessoas em 222 municípios, os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os quatro estados beneficiados pela transposição do Rio São Francisco são atendidos pelo trecho da estação EB3. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão em dois eixos, leste e norte. O empreendimento visa garantir a segurança hídrica de cerca de 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é frequente. Então, está aí, informação boa. Espero que agilizem esse segundo reparo. Até o final do ano, eles disseram que vai estar tudo o quê, a transposição voltando. Jornada do Ernesto e a transformação base do Rio Grande do Norte de Sosco 14 300 300 200 400 400 150 45 500